Acima de qualquer sigla Que o Rio Grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori Minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Chimango ou Maragato Imigrantes índios natos Nas veias dessa gente Corre o sangue dos farrapos Ele é gringo da colônia Do trabalho e da paz Ele pensa nas pessoas Ele é o gringo que faz Oh, Sartori Que o Rio Grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori Minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori Minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori Que a vida só melhore Eu sou Quinze Sou Sartori Ana, cai, cai Quem mandou escorregar Tá subaibai Tá na hora de acabar Vem, vem, vem Oh, Sartori pra virar Vem no segundo turno É o gringo pra mudar É Quinze! De salto alto De nariz enquinado Eles acham que ganharam A eleição Sartori agora Segundo turno Bota Quinze Com teu coração Sartori é Quinze PT sai, sai Quem mandou não governar Tá subaibai Tá na hora de acabar Vem, vem, vem Com Sartori pra ganhar Em 26 de outubro É o gringo pra mudar É Quinze! Tarso é ruim de piso Tarso é ruim de piso É só buraco nas estradas Tarso é ruim de piso Tarso é ruim de piso O magistério que o diga Só com Sartori pra mudar O Rio Grande Oh! Pode xingar Pode inventar Pode bater Dá-lhe Quinze! Sartori O sartorão da massa O povo já escolheu O Rio Grande vai mudar Sartori Dá-lhe Quinze! Não, 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 não dá para acreditar O Rio Grande já cansou Eu ouço o rádio e o Tarso chalalá É com Sartori que eu vou É Quinze! O Rio Grande tá, tá, tá Tá com Quinze! O Rio Grande tá, tá, tá Cada vez mais com Sartori Tá no campo e na cidade Serra litoral Coração explode No morro, na praça Na rua e na avenida O sonho desse povo É ser mais feliz na vida Agora com idade E paz no coração O futuro tá na tua Amor é Quinze! Amor é Quinze! Quinze! E aí